Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto. A Abril Marrom é o mês de conscientização sobre a cegueira. Durante todo o mês, o foco está na prevenção, no combate e na reabilitação às diversas espécies de cegueira. A maioria dos casos de cegueira é tratável quando diagnosticada precocemente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 60 a 80% dos casos de cegueira são evitáveis. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o oftalmologista Vitor Cortizo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez para falar a respeito desse assunto. O assunto é importante, é uma campanha muito bem-vinda, né? A saúde dos olhos. Não podemos esquecer disso de forma alguma. É verdade. Dado que a cegueira pode ser prevenida e o impacto social e econômico nas famílias, a prevenção da cegueira passa a ser um tema muito importante para a sociedade. É muito importante. Existe, né? Essa atenção especial aos exames que precisam ser feitos. anualmente. Sim. A gente tem diversas causas de cegueira no nosso país. Existem causas reversíveis. Por exemplo, catarata. A catarata é uma doença que é progressiva e vai ter um momento que ela causa um déficit de visão bem acentuado. Mas é reversível. Você faz a cirurgia, você recupera a visão. Entretanto, existem doenças como o glaucoma, a retinopatia diabética, a degeneração macular, em que essa doença vai progredindo e vai causando a cegueira e pode ter estágios irreversíveis. Então, quando você monitoriza esse paciente, esse paciente faz seus exames regulares, e quando você detecta que a doença está se instalando, está progredindo, você trata, você consegue prevenir que haja o déficit de visão e a cegueira para esse paciente. Para quem tem diabetes, esse cuidado precisa ser redobrado. Sim. O diabético é um paciente que muitas vezes tem a taxa de açúcar elevada e não sabe que está elevada. E a taxa de açúcar elevada ao longo do tempo vai provocando dano aos microvasos do olho e com isso vai provocar também o seu déficit de visão. Então, o todo diabético deve fazer um exame oftalmológico pelo menos uma vez por ano. E aqueles pacientes que nesse exame se identificam com uma lesão, muitas vezes a gente encurta a triagem, a monitorização, para que quando a doença comece a provocar um dano que já tem um impacto visual, a gente consiga tratar. Quando se fala em diagnósticos relacionados à visão, hoje a miopia é muito recorrente. A miopia é um erro de refração. É como se o nosso olho tivesse o foco diferente no longe, fosse um foco mais para perto. Então, a gente com a miopia, sem a correção, sem o grau, sem o óculos, não vai chegar bem de longe. Porém, ela é tratável, né? Você consegue com o óculos fazer com que essa pessoa enxergue melhor. Isso é um problema nas escolas, por exemplo, nas crianças que estão ali nas salas de aula e que não fazem acompanhamento oftalmológico. Algumas vezes elas têm miopia e não conseguem acompanhar o tema da aula e, com isso, o desempenho escolar começa a tirar nota ruim. Então, a monitorização dessa criança que não está enxergando direito na escola e deve ser feita com o exame oftalmológico, com isso, corrigir. E aí você consegue devolver o desempenho escolar dessa criança, né? Existe também uma condição que leva a essa perda gradativa da visão ao longo da vida. Por exemplo, a miopia hoje, o que a gente sabe? Que o uso de telas exagerado pode fazer que haja uma indução e progressão de miopia, principalmente em crianças. Então, quando você faz um uso exagerado de telas muitas horas por dia, de acordo com a faixa etária, você vai progredir essa miopia. Então, uma criança, por exemplo, que já começa com uma miopia de 3 graus, tem ali 8 anos de idade, se a gente não fizer nada, essa criança provavelmente vai atingir a adolescência com 12, 13, 15 graus. Então, isso provoca um déficit de visão acentuado. Ao longo da vida, a gente pode ter doenças associadas ao nosso processo de envelhecimento. Então, por exemplo, uma delas é a degeneração macular, onde o nosso envelhecimento, principalmente em pessoas que têm uma genética que promova isso, seja favorável a isso, pode provocar o dano da visão e, com isso, o encurtamento, a dificuldade de enxergar. Hoje, quando se fala em correção, já que a gente está falando de cegueira, e é um medo muito grande para quem já tem algum problema de visão, existe uma diferença quando se fala em recursos óculos, lentes de contato, ou não faz diferença? Existe diferença entre os recursos que a gente tem para oferecer ao paciente e aquele que tem baixa visão, hoje, consegue fazer uso de recursos eletrônicos. Por exemplo, tem pacientes que não conseguem enxergar fontes muito pequenas. Então, a visão está deteriorada por causa da doença, mas hoje, por exemplo, a gente tem tablets que você consegue ampliar a imagem. E já ajuda. E já ajuda. Então, essa pessoa imagina... Dá acessibilidade. Dá acessibilidade. Imagina um idoso em que a sua vida social já tem as suas restrições, a sua locomoção tem as suas restrições. Então, a vida social dela, ela acaba tendo poucas coisas para se divertir, para ter lazer. Se você tira também o que a visão poderia dar, isso é uma restrição muito intensa. Então, com os recursos hoje eletrônicos, você consegue dar ao idoso um pouquinho mais desse prazer de viver, dessa vida social. Então, essa campanha, ela vem para isso, né? Para alertar sobre esse cuidado ao longo da vida, para garantir aí essa faixa etária, terceira idade, com qualidade de vida. Exato. A gente tem que alertar doenças que podem causar cegueira e são preveníveis. Degeração macular, olho diabético, o glaucoma. Então, essas doenças são preveníveis. A gente tem que fazer consulta, pelo menos uma vez por ano, para monitorizar como é que está a sua saúde ocular e aí prevenir doenças como essa. Maravilha. Eu agradeço demais a sua vinda aqui ao nosso estúdio. Para prestar essa informação, é uma prestação de serviço, realmente. O cuidado com a saúde, o autocuidado. O senhor é sempre bem-vindo a voltar de antidez e de outros assuntos. Um excelente dia. Muito obrigado. Obrigada novamente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?